Nessa região que fica no parque Santa Rita, Vila Riso, que são bairros próximos a BR-060, na saída para Guapó, os moradores e comerciantes já não sabem mais o que fazer. Os assaltantes, principalmente em motos, vêm agindo a qualquer hora do dia, principalmente no início da manhã, quando muitas pessoas estão chegando para trabalhar e para a escola, saindo ou chegando aqui no bairro. O Rony está aqui há mais de 20 anos. Quantas vezes já foi assaltado, Rony? Rapaz, é verdade, de 5 a 8, entendeu? Aqui a gente não tem mais o que fazer, porque já deixa o dinheiro pronto para o bandido, né? Porque não adianta chamar uma viatura, demora 40, 50 minutos, chega aqui, não dá nada. A gente nem faz mais ocorrência nem nada, porque não adianta, entendeu? Isso que o Rony está dizendo aqui, a gente escuta de vários comerciantes que eles optaram quase que para deixar no envelope o dinheiro do bandido. É, realmente. A gente já deixa o caixinho pronto, entendeu? E tem que deixar a quantia certa. Se for muito pouco, eles já sabem que a gente tem mais, entendeu? Então já estipula aquele valor para deixar para eles. Por quê? Como é que faz? Vocês acabam virando reféns dos bandidos. Reféns, a gente somos reféns. Os bandidos ficam soltos, a gente é preso. Aqui agora, de noite, a gente não sai na rua mais de noite. Eu fecho meu comércio, fico com a minha esposa, entendeu? Fico preso. A gente fica preso, não tem como sair. Eu não saio mais para lugar nenhum. Quase ninguém. Aqui deu seis horas, o pessoal começa a fechar todo mundo e não fica ninguém mais na rua. Aqui desse lado, por exemplo, você consegue enumerar quais os comércios aqui que já foram assaltados? Sim. Aqui é o Sr. Raul, né? Foi agora, tem mais ou menos três meses, foi arrombado. Aí ali tem a Lan House, que é o Miro. O Miro, levar tudo dele tem um mês e pouco. Aqui tem o Alex, que é aqui, dono da farmácia lá do outro lado. Eu tenho a filmagem dele aqui, foi assaltado 11 de ontem. Só que ele é assaltado três vezes por mês. Ele já sabe, já deixa o caixinha prontinho. De lá tem a loja de roupas, do Míquez, foi assaltado tem um mês e pouco. De lá tem uma loja mais chique, vende esses bonés chiques, essas coisas. O cara até pôs uma porta eletrônica lá, que é as portas de banco. É assaltado toda semana. No último do lado de lá, que é o comércio lá, foi assaltado. Então, se for enumerar, o que eu lembro é isso, mas tem muito mais, entendeu? Virar na esquerda tem... é o maior perigo virar na esquerda. A rua é mais deserta, então isso faz arrombamento. Então, todo mês, todos os comércios lá são arrombados. Os bandidos realmente estão muito ousados nessa região. Esse vídeo que a gente está vendo aí, foi gravado na porta de uma escola, né? Pela câmera de segurança que fica na Vila Riso, que é do outro lado aqui. A gente vê que a funcionária da escola chega numa moto, ela desce da moto e vai chamar na campainha. Logo em seguida, vem um motoqueiro, tá com a blusa vermelha. Ele para, anuncia o assalto e a ousadia dele é tanto que ele vai, tira a chave da ignição da moto dessa funcionária da escola, abre o compartimento do banco e leva o que está nesse compartimento. Então, esse foi apenas mais um dos muitos assaltos registrados aqui nessa região. O senhor Araújo, que é dono dessa loja de roupas, ele está até mostrando para a gente que a porta aqui tem uma diferença de cor. Isso porque o senhor teve que consertar um pedaço da porta que foi danificada durante um arrombamento. Correto. Então, no arrombamento, danificou essa peça aqui. E o problema não é só a mercadoria que eles levam, é o constrangimento que fica a gente aqui, entendeu? Fica submisso. Não sei o que vai acontecer. Os bandidos entraram aqui e levaram mais ou menos quanto em mercadoria do senhor? Há uns 8.900, foi o que eu contei. Depois desse arrombamento, o senhor consertou a porta, o que mais o senhor fez aqui para tentar ver se dificulta um pouco mais? Colocar uma grade aqui na porta, né? A grade está lá dentro, né? Colocar a grade aqui para dificultar, não é que vai impedir deles entrarem, entendeu? Então, vai dificultar. É isso que nós estamos fazendo aqui no nosso setor. Ou é o bandido que chega armado ou que vem durante a noite para arrombar o comércio. Aqui eles entram, roubam a mercadoria aqui dentro, põem na sacola, isso é normal. Vocês estão trabalhando com medo hoje? Com medo. Aqui nessa loja que trabalha com assistência em equipamentos de informática e celulares, os bandidos foram tão ousados que eles entraram aqui, os dois, como se fossem clientes. A gente pode até ver nessas imagens aí. Eles entram, um deles está com uma mochila nas costas, eles vêm até aqui o balcão e eles procuraram o Pedro, chegaram aqui, Pedro, como se fossem interessados em ver celular. Sim, eles chegaram perguntando provavelmente se eu tinha dinheiro para comprar algum telefone, eu falei que não, logo em seguida eles perguntaram se eu tinha telefone para vender. Peguei os telefones que eu tinha para vender, coloquei em cima do balcão, logo em seguida eles anunciaram o assalto, sacou a arma e rendeu todo mundo. Todos os clientes que foram chegando na loja durante o assalto, eles foram tentando colocar aqui para dentro, ou no banheiro ou na parte do fundo, rendendo todo mundo e tomando tudo que as pessoas tinham. A gente vê nessas imagens, que é uma outra câmera aqui de dentro da loja, que o bandido começa a olhar os celulares que o Pedro está mostrando, logo em seguida ele saca a arma, aponta para o Pedro, o Pedro até aparece aí com as mãos para o alto, e ele pula, um deles até pula pelo balcão aqui e começa a recolher os objetos. O pai do Pedro, que está lá no fundo, é rendido e ele foi rendendo todo mundo que entrava. Minha mãe estava lá no fundo, ele já chamou ela, já colocou todo mundo para cá, ela chegou a passar mal, ele não se importou de forma alguma. Meu pai ficou com ela aqui o tempo inteiro, ela passando mal, ela chegou a desmaiar uma vez inclusive, e bem agressivos o tempo inteiro, o tempo inteiro agressivos. Chegou a bater numa pessoa que estava aqui na máquina? Chegou a bater sim numa pessoa. Ela tentou esconder o dinheiro e ele ficou bem irritado por conta disso e chegou a agredir ela. Agora, por conta própria, vocês fizeram uma investigação, passaram informação para a polícia, mas nada aconteceu? Nada, até hoje estamos esperando a resposta, aconteceu nada. Mesmo com a nitidez das imagens, mesmo passando informações para a polícia, nada? Nada foi feito, já tentamos várias vezes, já fui no DP umas três vezes, tenho um boletim de ocorrência, tudo registrado, mas nunca tive resposta. Inclusive, uma das vezes, fiquei sabendo que uma das pessoas que assaltaram aqui foi presa outra vez e ela não respondeu por crime nenhum que foi cometido aqui, ficou totalmente impune. E aqui, os comerciantes aqui trabalham com muito medo? Infelizmente, não só os comerciantes, a pessoa que vai pegar um ônibus na rua aqui tem medo, é difícil andar na rua aqui, a pessoa geralmente que vem aqui na lan house tem medo de andar com o celular no bolso. E muitas pessoas chegam aqui fazendo relatos que foram vítimas? Sim, sim, é difícil você ver alguém aqui no setor que ainda não foi roubado, é difícil. E a ousadia dos assaltantes que vêm agindo aqui na região é tanta, que nem mesmo as câmeras de segurança inibem os criminosos. O Félix vai contar pra gente aqui na farmácia, já foram dois assaltos. Você estava me dizendo que eles chegam a dar tchauzinho pra câmera aqui? Chega, quando eles chegam, eles veem que tem câmera, eles fazem a dar tchau, eles não importam com isso mais não. Então vocês foram assaltados duas vezes? Duas vezes. Como é que foi? Aí, eles chegam aí, um motoqueiro, um ficou na moto, o outro chegou com a arma na mão, e rendeu aí, foi no caixa e pediu dinheiro pra moça do caixa. E sai tranquilamente? Sai tranquilo, vai embora. As câmeras aqui pra todo lado, isso pra eles não é nada? Não, não é nada. Eles não importam com isso não. Aqui nessa loja que trabalha com artigos, né, bermudas, tênis aqui, já foi assaltada seis vezes. Depois desses assaltos, o proprietário colocou, aqui investiu 16 mil reais numa porta com detector de metal, Então, para que o cliente possa entrar, né, somente com a liberação. Eu vou entrar pra conversar com o proprietário, ele não quer ser identificado. Como eu estou com o microfone, o microfone é metálico, funciona o seguinte, se fosse uma arma, por exemplo, a porta iria apitar. Então vamos aqui. Aí o cliente passa pela porta, né, o proprietário não quer ser identificado, mas compensou o investimento que você fez nessa porta giratória? Compensou 100%. Depois que você colocou a porta, não teve mais assalto? Não, já tem mais de ano que a gente teve o último assalto, inibe bastante, é 100% seguro o investimento. Agora, o cliente que entra também, ele tá tranquilo aqui dentro, né, não tem perigo pra ele aqui. Com certeza, toda a loja nossa é blindada, não tem nenhum risco pro cliente e tanto pro funcionário quanto pro patrão também. Levando em consideração o que os bandidos levaram nos seis assaltos e o que você investiu aqui, compensa? Bastante. Além da porta giratória, eles investiram em outros mecanismos também. Aquelas grades ali, ó, são colocadas próximas à porta quando eles fecham o comércio. Agora tem outro detalhe, essas barras aqui, ó, metálicas recheadas com concreto foram colocadas porque já teve aqui o ataque da gangue da Marcha Ré. Quando eles vêm com o carro, dão a Marcha Ré para quebrar a porta da loja. Então, isso aqui também é um mecanismo para evitar a ação desse tipo de bandido. Nessa outra farmácia, os bandidos foram tão ousados que entraram dois criminosos. Um deles, esse de camisa listrada, ele ficou falando ao celular, simulando que estava fazendo uma ligação, enquanto o outro, com camiseta cinza, entrou e começou a retirar os objetos das gavetas, né, rendeu aqui funcionários também. Então, enquanto um estava disfarçando o que estava falando ao celular, o outro estava recolhendo os objetos e também dinheiro dessa farmácia. Mais um tipo de ação aqui na região. Os bandidos realmente não se importam com as câmeras de segurança nos comércios aqui da região, tanto do Parque Santa Rita quanto da Vila Riso. que são bairros que ficam próximos à BR-060, na saída para Guapó.